Aí começou uma grande briga pelo poder no Brasil. O movimento militar termina com a República Velha e dá início à Era Vargas. Por aqui se vivia um tempo de progresso e expansão. O trem trazia novidades. A erva-mate era o principal produto de exportação. E o desafio dos militares era garantir a segurança das nossas fronteiras. Ah, Silvinho tinha agora um padrinho na presidência. Ele era amigo do Getúlio Vargas. Ele foi um dos homens que ajudou o Getúlio Vargas a tomar o poder lá no Palácio da Laranjeira, no Rio de Janeiro. Em 1932, estoura a revolta constitucionalista em São Paulo. A experiência de Silvinho com armas e a sua grande valentia para lutar foram de grande valia. Ele foi convocado para dirigir um grupo militar, defender o governo Vargas e acabar com aqueles rebeldes entre Caracol, Bonito, Bela Vista e Porto Murtinho. Então ele comandou um esquadrão composto de mais de 100 homens. Essa tropa foi fazendo ações de guerrilha, porque ela teve que fazer uma retirada para Porto Murtinho. Estava inferiorizada. Então foram provocando ações retardadoras na tropa que vinha de Campo Grande. Ao passar sobre a ponte do Rio Piripucu, que hoje só restam dela os pilares que eram de pedra, o tabuleiro em cima era de madeira. Então uma ação, segundo as pessoas me contaram, teve que ser o próprio Silvino, quem teria queimado a ponte para retardar a ação da tropa do general Bertoldo. E conseguiram vencer a tropa revoltosa. E assim, o último golpe na Revolução de 1932, possivelmente foi na cidade de Porto Murtinho. Infelizmente, esta ação de guerrilha do Silvino Jacques não consta em nenhum registro oficial da história do Brasil. Apenas as pesquisas e documentos do exército comprovam a esta ação e que foi decisiva para a vitória do Getúlio Vargas. Nessa época, aconteceram duas mortes em Caracol. Dois paraguaios, Franco e Cabanha. Ambos trabalhavam para um comerciante conhecido como turco Amin Labão. Eles eram amigos de Manuelito Coelho e foram presos suspeitos de roubo de arame e crina de cavalo. O Franco e o Cabanha, eles que roubou o arame e vendeu para o Saturnino e o jovem turco. Aí o Amin mandou matar esses dois homens, mandou matar. Não demorou muito e ambos apareceram mortos, recaindo a suspeita sobre Silvino. Aproveitando essa oportunidade, o Manuelito Coelho arrumou dois outros paraguaios para forjarem o depoimento junto à polícia, a fim de incriminar de uma vez por todas o Silvino. Quando ele descobriu a trama, já teria ido ao Manuelito, avisado ao Manuelito que ele não mexesse com ele, porque se ele continuasse mexendo, se aquilo fosse, ele iria, prometeu, eliminar também o Manuelito. Manuelito também não era homem de guardar desaforo. E começou a pensar no jeito de se livrar definitivamente de Silvino. O Manuelito contratou uma tocaia para fazer para ele lá. Pagou um velho lá, que chamava Honório Vacária, para preparar a tocaia. Então o velho contratou dois pistoleiros no Paraguai. Manuelito Coelho pagou o conto de réis para o Honório convencer o Silvino a pescar exatamente naquele dia. Os dois tocaieiros contratados por Manuelito já estavam lá no local onde estava planejado para sair à pescaria. Acontece que nem tudo deu como planejado, porque o Silvino, ele estava com dois primos. O Áureo, irmão de Adão Jacques, e Pedro Cruz. E uma coisa chamou a atenção do Silvino. Honório não apareceu para pescar. E no meio do caminho, um detalhe salvou a pele do Silvino. Chegando perto do rio, o Silvino viu voar um pato. Aí ele falou para o Áureo e o Pedro Cruz. Vocês vão indo, que eu vou voltar lá pegar a minha arma de caça, lá no barraco. Quando ele chegou no barraco, que ele pegou a arma, ele escutou dois tiros de fuzil lá no rio. Aí ele já veio, já ficou desconfiado. Aí ele veio beirando o rio, aí ele olhou do outro lado do tal pesqueiro, que ia pescar, e ele viu os dois primos dele mortos. Um estava morto dentro d'água, outro na areia. Recioso de que quem atirou estivesse ainda de tocaia, ele voltou à casa do vacari, lá prendeu todo mundo, e aí a seguir ele apertou o vacari. O Honório Vacari viu ele, ele já trocou de couro e tremeu o bigode. Aí o velho contou, falou, não, é uma tocaia que o senhor Manolito mandou fazer aqui para o senhor. Me pagou um conto de réis para me armar essa tocaia. E aí o servidor falou para ele, então, de hoje em diante, você não tocaia mais, não mata mais, não faz tocaia paraguaia. Aí matou ele ali, e o filho dele estava lá dentro do buraco da serraria, matou lá, lá dentro também. Aí não vim saindo da chácara, que saiu numa cerca, tinha um paraguaizinho, chamava Nicássio, estava passando a cerca, aí ele já estava com raiva de Paraguai, ele foi e deu um tiro nele e matou também. A principal prova do envolvimento de Manolito com a tocaia foi uma carta que Silvino encontrou com o Honório. Nela, Manolito acertava os detalhes da tocaia. Está aqui a carta que está dando o nosso amigo Manolito, o que ele fez com nós. Aí o Adão pegou a cabeça e falou, então, eu vou matar ele agora. Adão, agora... ...atrás do Manolito. Silvino arquitetou todo o plano e ia ficar esperando lá no boliche do Turco Amin, até ouvir os tiros. No meio do caminho, Adão e o companheiro, para não chamar a atenção, trocaram de roupas com dois colores. Quando o Adão vinha chegando e os dois rapazes, o Manolito, de certo, pensou que seria algum peão de fazenda, né, por os vistórios deles, né. Quando eles chegaram pertinho, assim, o Manolito conhecia muito o Adão, aí ele conheceu o Adão, né, senhor. Aí ele pegou a guriazinha nos braços, né. Aí o Adão disse que falou para ele, larga essa criança, paraguai bandido, para você morrer. Assim ele contava, né, senhor. Aí ele não soltou a menina. Aí o Adão atirou nele, mas atirou nele para não pegar na menina, senhor. Aí ele jogou a menina e correu. Correu e eles saíam correndo atrás dele. Manolito se escondeu no Mandiocal e viu quando os dois entraram atrás dele. Esperou um pouco e saiu correndo, tentando chegar em sua casa. Quando ele entrou dentro da casa, a esposa dele, a dona Dalíria, abraçou o marido dela, né. Aí que o Silvino chegou. Chegou e deu um tiro na cara. Ele caiu na porta da casa dele, nos braços da mulher. A morte de Manolito funcionou como uma declaração de guerra. A família dos santos se sente ameaçada e foge para o Paraguai. Essa imigração que fizeram os dois santos a raiz de uma perseguição ou de uma luta frontal que tiveram com essas famílias. Eles tiveram que abandonar o Brasil, tinham um estabelecimento ganadero. Abandonaram tudo e vinham para o Paraguai. Se ubicaram aqui durante todo o tempo em que Silvino vivia. Quem apoiava os dos santos, ele matava. O Silvino matava. Os peões do velho ali, eles abandonaram todas as fazendas, ele matava. Matou os contos. E depois os dos santos também já matavam quem apoiava eles também. Eleava ameaçada. Obrigado.